Oi gente do YouTube de novo, hoje eu instalei um novo negócio pra fazer a mesma ideia, mas primeiro eu vou botar dois bonequinhos, então eu vou botar um do lado e outro do outro. Espera aí, temos que achar o corpo, essa aqui é a mão, aqui é baixinho da mão, e aí a a a a a a Hum, não. Hum, é um bonequinho finalmente. Agora eu vou botar aqui pro lado. Depois eu chamo o Bertrand que eu vou embora. Olha que amanhã tem visita. Namorada de Rangel. Namorada de Rangel aparece lá. Amanhã tem churrasco lá, viu? Olha que é bom que bate mesmo. Deixa eu ver. E o outro bonequinho. Tá bom, amanhã. Deixa eu ver. Tchau. 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 Mas eu não gostei direito Oi, Tito, não tem bocinha comigo? E aí, eu vou... Ah, o que é isso? Eu acho que eu não escolhi uma calça 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 Aqui em cima tem Tito 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 Então, o sapato vai ficar assim. Então, o sapato vai ficar assim. Então, o sapato vai ficar assim. 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 Então, o sapato vai ficar assim. O sapato vai ficar assim. O sapato vai ficar assim. Ai, eu tenho que dar calça. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?